E aí, galera, aqui pra mais um episódio de Vida de Playboy. Bom, galera, eu vou ali pro lado da oficina, né? Acho que meus primos aí saíram, mano. E pior que saíram mesmo, tio. As motos dos caras não tá aí. Olha, esse viqueira, mano. Esse viqueira tá brabo, hein, tio? Se liga. Ô, bicho bonito, mano. E esse Cadillac aqui, tio? Mas tem que terminar... Mano, eu vou ter que terminar de arrumar esse Cadillac aqui, mano. Tem que ver o que tá pegando nessa roda aqui, mano. Tá até ligado o carro, mano. O bagulho é louco, tio. Tamo testando o motor, mano. Tá aqui meu Porsche, galera. Meu Porsche aqui é foda, hein, tio. Troquei umas pastilhas de freio já, mano. Vamos dar uma voltinha ali fora, mano. Ah, tava olhando aqui, ó. Nem tem como sair, mano. O Cadillac aí tá atrapalhando aí. Mas vamos dar aquela voltinha de Civic ali fora. Só pra chavear, né? Pra não perder... Vamos dar aquela voltinha aqui, mano. Aqui fora mesmo, ó. O bagulho é louco, hein, tio? Só pra não perder o costume, tio. Nessa oficina aí, nós vai ter que mudar de lugar, tio. É a última voltinha aí com o Civic, mano. O Civic o bagulho é louco, tio. Nós vai pintar esse Civic aí, mano. É, mano. Ah, falando aí, mano. Meus primos aí mandou mensagem. Falaram que foram comprar peça aí, mano. Pros carros e pras motas aí, mano. Daqui a pouco logo, logo tão aí. O bagulho é louco, hein. O Cadillac tá bonitão, mano. Ó, chegou um louco aí. E aí, mano? Fala, dois. O bagulho é louco, hein, mano. E as peças, mano? Encomendei já, velho. Trouxe uns parafusos aqui na mochila, uma chave aqui. Mas as peças abriu, eu te encomendei. Não, não. Fechou, mano. Pode ir pá, velho. E aí, mano? O que que fala de bom, hein? Comprido do macacão. O que que fala de bom? Ô, o macacão de vocês ficou bonito, hein, tio? Tá, você, filho? Ô, chave, hein, mano. O que que é, mano? O que que conta de bom aí, velho? Pra nós, hein, mano? Pode nada, não. Nada não, mano? Nada não. E aí, como vocês estão no meu carro, velho? Ué, veja aí, mano. Eu mexi nele aí. Dá partida nele aí pra ver, mano. Abre o motor aí, mano. Quero ver um negócio aqui. Fazer uns apertos aqui. Aqui, mano. Deixa eu apertar essa pira aqui, ó. Aqui, ó. Aí, mano. Pode fechar, mano. Apertei o bagulho já. O carro tá morrendo, velho. Ah, mano. Sério, mano? Ó, ó, ó. É a vela, mano. É a vela. Ó, encosta o Civic do lado aí, Drake. Do lado aí, né? Vou acelerar, Luiz. Ó, ó, ó. Vou acelerar, ó. Morreu. Ixi, mano. Ó, deixa aí. Nem força, mano. Ó, Drake. Põe o Civic num canto aí, Drake. Pode deixar, mano. Vou pôr. Pelaça automática, pô. Deve ter desengatado algum cabo ali do automático, velho. Será, mano? Não, pode pá, mano. Pode pá, vou pegar uma Sprite aqui. Pega aí, pega aí. Aí, vamos dar continuidade, mano. O bagulho é louco, tio. Tão quase chegando aí, mano. Falta aqui no sumerro. Tio, não. Não fecha nóis, não, mano. O Civic era tá em pecado, mano. Você vai querer fechar nóis. Tem medo de morrer, não? Maluco. Maluco. Maluco mesmo. Eu vou parar o carro aqui do seu lado da rua, aqui mesmo, tio. Pira, é, mano? Onde será que é que eu tô perdido, não? Ah, não sei não, mano. Eu vou estacionar o carro aqui mesmo. Ah, nem vou estacionar aqui não, mano. Vou entrar ali dentro. Eita, porra. Sai do meio aí. Parar o carro aqui mesmo, tio. É aqui que o cara trabalha, mano? Oi, é, viado. É, mano. Chama ele lá dentro, mano. Chama ele lá dentro, mano. Fica uma ideia com esse cara aí. Ah, é o teu carro aí, Luiz. Essa caçamba amarela aí, ó. Ah, deve ser mesmo. Oh, tira o capacete aí, mano. Respeito com o cara, né, velho? Tu vai ficar aí do capacete, mano. Feito nada, cara. É o meu chegado. É, teu chegado. Vamos esperar o cara aí. Oh, mano. Mas dá a dó de vender o Civicera, mano. Tão bonito, mano. Tá ligado? Pra nada, rapaz. Bisto. E aí, parceiro. E aí, doido? É você aí, mano. Como é que vai as coisas aí? E aí, tranquilidade. E aí, o cara que eu te falei, mano? É, mano. Você que tem um Jetta pra vender aí, mano? Ué, tem aí, mano. Tá na pista aí pra vender. Mano, aqui, ó, mano. Chega aí, mano. Tá vendo o Civic aqui, mano? É, achou bonito ou não, mano? Tá bom. Civic bonito, hein? Quer dar uma voltinha nele aí, mano? Bem top mesmo. Não, mas o que que tem? O que que você quer fazer, pô? Mano, queria fazer um negócio com você aí, mano. Que negócio é esse aí? Trocar aí o Civic no Jetta e eu te volto mais 5 mil, mano. Você quer trocar, fazer troca, pô? É, eu troco o Civic no Jetta, mano, e aí te volto mais 10 mil. Podemos fazer. Calma aí, mano. Deixa eu buscar lá o Jetta lá, pô. Como é que você quer fazer um negócio de ver o meu carro, pô? Tá maluco? Não, pega lá, mano. Quero ver, pô. Ó, mata aí, mano. Falou que tava bonito o carro, mano. Pô, Matheus, cadê você, Matheus? Ô, Drake. Fala. O cara aí, mano. O cara falou aí, o Matheus falou pra nós, o carro tava bonito, mano. Olha lá, ó. Tá vindo ali, mano. O carro vermelho, mano. Mano, tem chinão e tudo, mano. Aí, rapa. O Jetta com maior cara de Passat, rapa. Esse daí que é o Jetta, mano? Deixa eu ver, mano. Mas esse aí que é o Jetta. Pera aí, pera aí. Deixa eu mostrar o negócio, velho. Daí, ó. Ó, ó, ó. Tá, porra, cuzão. Não, se liga lá do Civic lá, mano. Não é só o Jetta, não, mano. Olha o do Civic aqui, velho. Pois é, mas meu carro é bem mais top que esse aí. Ah, esse aqui é mais top, por isso mesmo, mano. Ó o capô, Luiz. Deixa eu ver, mano. Porra, hein. Aí sim, em V6, mano. Falei, pô. Não, que nem eu tava falando pra você, mano. Eu trocar aí, mano. E ter volta mais 10 ou 15 mil, mano. Pra nós fechar negócio, mano. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no seu Civic. É, mano. Pode entrar aí e dar até uma volta, hein, mano. Que co-drake tá andando com ele louco, mano. Vamos, vamos. Deixa eu entrar aí. Pô, fecha o porta-malo pra mim. Fecha o porta-malo aí. Anda a biarra pra mim, rapaz. Tá maluco? Não, mano. Tem que fechar o bagulho, tio. Então, vamos aí, mano. Vamos dar uma volta aí. Fechou, mano? Aí, o projeto fechou. Bora, vamos embora. Não fecha não, tá meio aberto ainda. Vamos embora assim mesmo. E aí, mano. Tá curtindo esse Viqueira, mano? Eita, tá top o carro aí. Tá, hein, mano. O jetão tá top também, hein, tio. Olha aquele Drake, mano. Puta merda. Vamos matar esse, moleque. Tem, mano. Com a moto dos outros ainda. Sim, mano. Vou fazer o balão. Ô, moleque, costa a minha moto aí. Vou fazer o balão aqui. Vou dar uma esticada. Vou dar uma esticada aí, mano. Tá, pô. O Civic tá andando, hein, mano. Vai pro C? Cara, vai se matar que o carro, viado. É, não é nem louco, tio. Mas não fez negócio aí, né? Aí tu leva o dele a princípios de custos. É, desce aí, mano. E aí, parceiro. O que achou do meu carro, mano? E aí, qual que é teu nome mesmo? Meu nome é Luiz, mano. E tal, Luiz? Pode me chamar de gaúcho, hein, mano. É o seguinte. 20 mil. 20 mil na troca, mano. Deixa eu falar com o Matheus aí, mano. Deixa eu falar com o Matheus. Ô, Matheus. Oba! Será que cola aí, mano? 20 mil na troca, hein? Espera, eu vou desenrolar. Ô, parceiro! Desenrola aí, velho. Olha aí. Fica, ó. Tô 10 mil. Porra, tá maluco? 10 mil? O Civic tem painel digital, velho. Só o painel digital desse carro aí foi 10 mil, mano. Ah, mas aí, de fábrica, porra. Só porque é digital... Não, não é de fábrica. Que a gente colocou, rapaz. Ah, que colocou, pô. Já veio já o painel digital. Não veio, velho. Caraca, essa mesma... Não, não. Esse daí não veio, não, mano. Ele veio quebrado o dia que nós peguemos ele, mano. Veio faltando tudo, mano. Nós montou esse Civic aí, mano. Esse daí, esse Civic aí, mano. Pode perguntar pro Matheus, mano. É o Civic, o tal do diferenciado, mano. E ela da mãe do... Era da mãe... Tipo, ficava com a mãe do cara, rapaz. Então tu sabe... Minha mãe nem andava, mano. Motor ruim. Um paixilho de freita novinha, rapaz, olha. Nem mexi da foia, mano. Também tá tudo novo, pô. Olha o som, rapaz. Compara esse som aqui com o teu. Não, não. Dá uma comparada aí, mano. Dá uma comparada aí. Liga ele aí, Matheus. Liga ele, Matheus. Liga ele, Matheus. O som é bom mesmo. Pô, não, não. Precisa ligar não aí, ó. Tem dois módulos. Tá bom, mano. Deixa eu ver o do jeito. Ô, ó, a vaca tá fugindo aí, mano. Pega a vaca aí, pô. Ô, ô. Tá fugindo aqui da empresa. Para aí, mano. Para aí. Ei. Ah, deixa ela. Deixa ela, mano. E vamos atrás? Que daí, mano? Vamos fechar o negócio ou não, velho? É... Eu tinha falado o 20 mil, mas eu faço por 15 e feche. 15, mano. 15 dá pra fechar, mano. 15 dá pra fechar, mano. 15 e feche. 15 e feche. Agora. Tá, beleza, então. Fechou, mano? Outro dia eu passei pra resolver os documentos, mano. Só me dá os documentos do Jetta aí. Ou tá lá dentro, lá. Tá no porta-luva? Peguei. Tá lá, tá no porta-luva. Então falou aí, mano. Tem um bom dia aí. Valeu, hein. Não deixa tromba aí, mano. Vamos fazer o negócio aí. Ô, pega minha carteira, mano. De motorista dentro do Civic aí, Matheus. Drake. Fecha o porta-mala aí, Matheus. Ô, vai querer ir dirigindo mesmo o meu carro novo? Não queima pneu aí, não, mano. Só pra ver se tá bom. Dá-lhe, mata aí, Matheus. Não, moço. A vaca caiu ali, mano. A vaca caiu, mano. Vai, 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 mano. Dá o pé aí, mano. Vou virar pra cá, mano. Nossa, agora tamo na aquisição nova, Matheus. O bagulho é louco, mano. Vamos que vamos, tio. Pô, aqui com o Drake tá danoizado aí, mano. O Drake é retardado, pô. Fui fazer a curva aqui, o escapamento do... A pedaleira bateu no chão, moleque. É, mano. Sério? Tá até assustado. Não, o Drake, mano. O Drake tá risado e tudo, mano. Deitando aqui no chão, rapaz. Tá com medo. Tá quase chorando aqui, velho. O Drake é o tal do... Vou até deixar ele dirigido. O quebra-mola, mano. Ficando vagado. Ô, Ramana. Ô, dá uma na orelha desse teu irmão aí, Matheus. Ô, fiquiado. Toma, ó. Dele um pé na orelha dele. E olha aí, ó. Vamo que vamo, tio. Vamo acelerar o bagulho. Ô, o jetão tá bonito. Eu só vou mudar a cor dele, mano. O vermelho é top, mas não... Não rola ficar correndo. Tá de amarelo, baiano? Não, não. O pedaço é pretão, mano. Brancão, mano. Não sei ainda que cor que ele pintar. Bora, velho. Perta pra baixo. Passa a marcha, viado. Ó, vim até no final do bagulho aqui, mano. A gente tá pra cima. Vai, primeira pra baixo. Mano, os caras passam que nem um foguete, tio. Cê é louco, mano. Vai devagar, tio. Aí, mano. O jetão tá bonito, hein, mano. O bagulho é top. Mas então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e deixa o gostei. E o bagulho é louco, mano. Se inscreve no canal do Matheus, no canal do Drake e no canal do Ian, mano. Que ajudou a gravar. Salve aí, galera. Salve. O bagulho é louco, mano.